Chamando arteiros de Curitiba, tô chegando Já estão a vendo os ingressos da nossa oficina de arte É a última do ano Bora criar personagens pincel e aumentar a família da pincerela Então corre lá no site porque são poucas vagas Garante a sua 3, 2, 1, qual será a próxima tecla que eu vou pintar? Você me dirá Oi, arteiros, eu sou a Paula Estefânia Sejam muito bem-vindos de volta ao meu ateliê E hoje com mais um episódio dessa série que vocês amam, adoram, sempre me pedem Pra que eu faça mais que é pintando o meu teclado Arteiros já são dias, meses, anos pintando esse teclado Sim, já são mais de dois anos pintando essas teclinhas E com a sua ajuda eu tô chegando cada vez mais perto do final, muito obrigada Então bora descobrir quais são as próximas teclas que eu vou pintar depois da vinheta Como vocês já devem saber, arteiros já acabaram aqui Todas as minhas letras, todos os meus números Sobraram aqui, ó, essas teclinhas aleatórias de acento, de atalhos, os Fs Mas com a nossa criatividade dá pra deixá-las legais também Então vamos aqui pros comentários do último vídeo pra eu ver o que vocês estão sugerindo pras próximas teclas O André falou que eu posso pintar as teclas Fs com o Pac-Man Ou Divertidamente Ai que legal, tipo o Pac-Man, né? E aquelas comidinhas dele acompanhando Ai, boa Deixa eu ver quem mais Vocês estão pedindo muito Divertidamente, Arteiros E sim, eu quero muito fazer alguma coisa deles aqui, dos personagens Falando nisso, vocês já viram os vídeos que eu fiz Divertidamente aqui no canal? Ó, eu transformei essa boneca velha que eu achei no lixo Na ansiedade, a nova personagem ficou muito linda Ah, eu pintei A Alegria em 4 estilos de desenhos diferentes E acaba olhando a minha de novo, né? Não bende tudo pra ficar mais legal Você quer que eu pinte uma tecla com você, né? Você quer, eu sei Só que eu tô buscando agora, Arteiros, Marte pro Enter Eu quero muito pintar o Enter Que é a tecla maior que tem aqui, eu quero fazer ela bem linda Ó, a Valentina deu várias sugestões Ela falou que na tecla Enter eu posso colocar a porta do filme Monstros S.A. Enter, porta, porta, abrir, tudo a ver Então, são os três personagens na porta da Boo O monstrinho verde, o monstrinho azul e a Boo aqui no cantinho A porta aqui preenchendo toda a tecla Vai ficar muito bom Vamos começar com a nossa boa e velha lixadinha Pra tinta pegar melhor O fundinho do Enter eu tava em dúvida se eu colocava o azul do monstrinho grande Ou o verde do monstro menorzinho Só que essas duas teclas aqui, o Shift e o Ctrl Eu tô com uma ideia muito legal pra elas Então, elas já vão ser azuis Pra não ficar igual, eu vou pintar essa de verde Um verde bem limão na cor daquele personagem Pra não ficar arriscando muito a tecla e depois ter que corrigir com tinta Olha o que eu faço Eu desenho no papel, aí eu risco por trás, né? Aquela boa e velha dica de transferir uma imagem, copiar nela pro outro papel Ai não, Arteiros, o desenho meio que sumiu Porque isso aqui era um papel vegetal, aí ele fica da mesma cor por trás e pela frente Mas ele tá bem clarinho aqui, ó Aí dá pra ver uns pedacinhos Eu cortei o papel exatamente do tamanho da teclinha Pra facilitar aqui a encaixar E agora é só passar o lápis e transferir Arteiros, eu acho que eu me iludi porque o Enter ele é grande, né? Só que os personagens são muito pequenininhos Olha só o tamanho da cabecinha da Boo comparado com o outro personagem aqui da teclinha Tá bem difícil, eu tenho que me concentrar muito pra não errar Arteiros, quando eu era criança eu também tinha muito medo do escuro Igual no filme, né? Que as crianças chegam com medo e tal Aí eu ficava imaginando mil e uma criaturas no escuro que vieram me assustar Mas aí quando eu acendi a luz, eram o quê? Eram roupas, eram objetos do quarto que estavam ali refletindo a sombra Nossa imaginação, né? Não tem limites A gente tem que usar ela ao nosso favor Já pintei todas as partes maiores e agora eu vou começar a fazer os detalhes Começando pelo branquinho dos olhos O que vocês acharam da boca dessa boateira? Já tá meio assustadora, não tá? Ai, eu tenho que fazer uma coisa mais delicadinha, ela é toda delicada, né? Vou apagar, esse preto ficou muito marcado nela Vou fazer só uma linguinha rosinha, que eu acho que já vai ser suficiente, vamos ver Ah, e agora sim, ó, depois de minhas consertadinhas Consegui fazer uma linguinha pra fora como se ela estivesse aí fazendo carinha de monstro Arteiros, vocês tão vendo que meu pincel tá com um pelinho soltando? Porque esse pelinho me atrapalha tanto De vez em quando eu corto, mas ele vai desgastando, né? E o tanto que eu uso esse pincel, Arteiros, ele é o mais fino que eu tenho Ó, no meio de todos esses meus pincéis, são muitos Ele é o mais fininho, ó Eu tô tentando fazer o dentinho dele mais parecido com o de monstrinho Mais pontudo, mas não tô conseguindo, Arteiros Eu precisava de um pincel mais fino que esse Não tá saindo, eu faço com certo, faço com certo E não consigo fazer a pontinha Quase Arteiros, agora muita concentração Porque eu tenho que fazer as linhas da porta bem retinhas Não posso errar, não posso errar Como ficou esse espaço pretinho aqui sem nada Eu acho que cabe mais uma coisinha, ó Sabe a logo de Monsters Inc, Monsters S.A. Eu vou fazer o Mzinho da logo aqui, ó Bem em cima, com aquele olhinho no meio Arteiros, eu tô apaixonada nessa tecla, tá muito legal Ó, entrou pra minha lista Tanto de favoritas, quanto das mais difíceis de fazer Porque tinha coisa aqui muito difícil Tipo esses dentinhos Eu nem gostei muito deles Mas foi o que deu Não tava, não tinha nem pincel mais fino pra isso Mas assim, no todo, eu gostei muito Bora colocar ela no lugar, então Que essa é a parte mais satisfatória, né? Ai, muito obrigada quem deu essa ideia Foram vários Arteiros que deram essa ideia Obrigada, vocês são demais Vamos ver o que vocês têm pra mim Para a próxima tecla Ó, o Alziron falou que eu posso fazer A cavalona passar o que a gente viu em algumas teclas A tecla de interrogação Pode ser a caixa do Mário Ai, sim, a tecla de interrogação Sabe aquela caixinha que o Mário e nós Cabeçadas assim Pra descobrir o que tem dentro Vai ficar perfeita Arteiros, perfeita aqui na tecla de interrogação Deixa eu buscar umas referências aqui Olha só, ele tem esses tijolinhos do lado Ai, que tal se eu fizer os tijolinhos do lado Nas outras teclas, vamos ver se dá Acho que eu vou seguir essa imagem aqui, ó Que é ele em branco com os parafusinhos em marrom Tudo bem que essa tecla, ela não é só interrogação, né? Ela tem a barra, tem essa bolinha Então, na hora de digitar, eu meio que não vou saber o que que é Mas tudo bem, tudo bem, a gente dá um jeito Olha só, Arteiros, ele tá aqui Então, se eu colocar ele aqui no meio Eu posso fazer o tijolinho, ó, aqui e aqui Ele originalmente no teclado vem aqui Mas não vai fazer nenhuma diferença se eu trocar ele de lugar com esse Aí sim eu vou conseguir fazer os tijolinhos que o Mário quebra com a cabeça Vai ficar muito legal, não vai? Bora fazer então E vamos ao delineado, muita concentração, Paulo e Stefânia Será que eu consigo fazer de primeira sem borrar? Vamos ver Vou prender o ar Eu tava aqui lembrando que quando eu era criança Eu era apaixonada no joguinho do Mário Só que só tinha um videogame E eu acho que foi o meu irmão que ganhou de aniversário Aí, combinado, acho que eu já contei essa história pra vocês, né? Mas eu sempre vou lembrar Combinado era que cada um jogasse até perder Só que a arteira eu perdia muito rápido Sempre vinha um bichinho e me matava Aí eu não jogava nada Mas o meu irmão era muito bom Ele jogava até zerar o jogo Eu cresci com essa vontade escondida dentro de mim De jogar, de zerar o Jorninho do Mário O que a gente fez, Nicolás e eu Fomos pro Japão Compramos o Nintendo Switch E eu realizei meu sonho de infância Arteiros, a coisa mais engraçada A gente ir jogando dentro do avião, né? Porque aproveitar o tempo livre Nas quantas horas, Nicolás? 15 horas de voo? 20, quase? Foram muitas horas de voo do Japão até aqui Arteiros, então, a gente teve muito tempo pra jogar E era muito engraçada Porque a gente se emocionava muito, muito Se eu perdia Ou se eu tivesse sendo perseguida por algum monstro Eu não conseguia me controlar Arteiros, era tipo alguém muito fanático Por futebol, vendo futebol, sabe? Era eu dentro do avião ali As pessoas me olhavam assim Nicolás, a mesma coisa Pera que eu não gravei Pronto, agora eu vou pintar os tijolinhos, né? Que vão aqui do lado da interrogação Tcharam! Bora colocar tudo no lugar Ai, não Arteiros, olha só o que aconteceu Ai, eu sempre faço isso Eu já fiz isso com outras teclas também O lado certo de pintar era esse Mas se eu colocar assim, vai ficar errado Então quando eu encaixo, ela emperra, ó Ela fica lá embaixo Eu tenho que trazê-la pra cima Ai, que pena Eu não vou pintar de novo Mas essas aqui eu pintei certinho, eu acho Vamos ver Espero que essas aqui estejam certas Ah, essa sim Deixa eu ver essa E essa também Mas ficou lindo, Arteiros Eu amei Isso é que importa Não pode apertar, não pode Mas ficou tão lindo Ai, ficou tão fofo Ficou com uma teclinha perdida aqui, né? Entre o tijolinho e as outras teclas Tem que ver o que eu vou fazer nelas depois E vamos para a próxima tecla Arteiros, será que eu vou conseguir digitar nesse teclado? Tô muito curiosa pra testar Mas a gente só vai descobrir isso no último episódio dessa série Quando eu tentar escrever alguma coisa aqui usando essas teclinhas E o comentário escolhido foi esse aqui da Valentina Ela deu várias ideias E entre elas eu gostei muito dessa aqui A tecla com a setinha pra cima Você pode colocar a casa do filme Up e Altas Aventuras Com a casa voando com os balões E a tecla com a seta, no caso É essa aqui, o shift Só que, Valentina Esse shift tá muito estreitinho, né? Pra fazer uma casa mais os balões voando Então eu pensei o seguinte Fazer uma continuação Começar a casinha no Ctrl E continuar com os balões aqui no shift Vai ficar muito legal Então já que a minha casinha Já que a minha casinha vai tá voando As teclinhas vão ter então a cor do céu Azul clarinho Essa teclinha vai ser então só pra casinha E aí os balõezinhos, ó Vão continuar nessa aqui de cima Essa casinha de Up é tão fofa, né, arteiros? Ó, se eu for construir uma casa pra mim um dia Ela vai ser muito parecida com essa casinha Eu amo casinha assim de vovó, sabe? Coloridinha Você moraria numa casinha coloridinha dessa comigo, Nicolás? Claro Nicolás, você gostaria assim de tantas cores da nossa casa? Rosa, verde, amarelo, azul Posso pintar de colorida, Nicolás? Posso pintar de colorida Eba! Sabe outra coisa que eu queria pintar aqui no teclado, arteiros? Uma capivara Tem algum filme que tem capivara? Eu tô com saudade das capivaras de Curitiba Ai, falar nisso, arteiros, vocês já tão sabendo Que a gente vai ter oficina de arte em Curitiba É a última oficina de arte do ano E já tão quase acabando com arteiros Ó, corre lá no site estipone.com.br E garante sua vaga, tá bom? A gente vai criar personagens de pincel Pra aumentar a família da pincerela Essa teclinha tá quase pronta Agora só falta fazer, ó As cordinhas dos balões Que vão começar aqui E terminar nessa teclinha Vou fazer os balões com a partezinha de trás do pincel, ó Que aí já sai uma bolinha certinha Eu amo tanto esse filme, arteiros Que a gente já fez muitas coisas Sobre up aqui no canal Vocês lembram quando eu e o Nicolás Criamos a casinha com areia? Ai, foi tão trabalhoso Porque a gente tem que fazer várias vezes E várias vezes pra dar certo Porque era aquela ideia de jogar a casinha pra cima E o desenho ficar no ar, né? O desenho de areia Só que não dava certo A gente ficou, gente O dia inteiro tentando montar essa casinha E jogando areia pro lado E o ateliê praticamente virou uma praia É uma praia colorida A gente varrendo aqui Um mês, dois meses depois Ainda tinha areia Mas ficou legal, né? Ficou legal E já que sobrou um espacinho aqui Eu vou fazer umas nuvenzinhas Ai, eu tô achando que faltou também nuvenzinho aqui Arteiro, eu vou fazer umas aqui nos cantinhos, ó Vamos ver como ela ficou, então Aqui junto com todo mundo Arteiros, eu tô apaixonada Sério, ficou uma combinando com a outra Isso tá muito fofo Obrigada quem deu as sugestões Mas pra elas ficarem mais resistentes, né? Pra não descascar tinta nem nada Hora de passar o verniz Eu vou ter que tirar elas de novo Pra passar o verniz Sabe aquele penhasco que aparece no filme, Arteiros? Super lindo, com uma cachoeira Foi inspirado em várias paisagens Mas principalmente na cascata da Venezuela O Salto do Anjo, que chama Ai, deixa eu colocar ela aqui Vamos ver como ficaram todas juntinhas Tá muito lindo Ai, eu tô amando Muito obrigada a você que ficou assistindo esse vídeo aqui comigo até o final Não parem de fazer arte por aí também Um beijos, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau